Calma aí que novamente, dali menor do passinho, do nosso, caiu pressão, mano pedrinho Se eu te pego vou te deixar gamadinha, você sabia minha fama, uma transa não espana Você ama seu machuca xerequinha, cê tá aí que capu maloca, tô gemendo que eu sou foda Se eu te pego vou te deixar gamadinha, você sabia minha fama, uma transa não espana Você ama seu machuca xerequinha, cê tá aí que capu maloca, tô gemendo que eu sou foda Bota tudo lá dentro, maltrata minha soca, filha joga na boca, vai filha da puta toca Bota tudo lá dentro, maltrata minha soca, filha joga na boca, vai filha da puta toca E é assim ó, é o Mike e o Jeff sem comentário Afirma, afirma, negos Se eu te pego vou te deixar gamadinha Você sabia minha fama, uma transa não esplana Você ama seu machuca xerequinha Cê tá aí que capo maloca, tô gemendo que eu sou foda Se eu te pego vou te deixar gamadinha Você sabia minha fama, uma transa não esplana Você ama seu machuca xerequinha Cê tá aí que capo maloca, tô gemendo que eu sou foda Bota tudo lá dentro, maltrata minha soca Filha joga na boca, vai filha da puta toca Toca, 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 toca Vai filha da puta toca, vai filha da puta toca Bota tudo lá dentro, maltrata minha soca Filha joga na boca, vai filha da puta toca Dali, ali foi arroz, tamo junto Aí é o Roberto da Gela, vai segurando, hein Afirma, afirma, negos Paz Cops Legenda por Sônia Ruberti